setembro é o mês que marca a chegada da primavera mas setembro anualmente também vem marcando no brasil a campanha de prevenção do suicídio ao setembro amarelo esse assunto é muito importante especialmente em tempos de pandemia a fragilidade psíquica e emocional pode determinar a ideação suicida e o suicídio é prevenível informação pode salvar vidas a gente precisa ter acesso a essas informações perceber o momento em que qualquer um de nós pode demandar ajuda especializada é preciso cobrar das autoridades de saúde programas efetivos gratuitos de assistência especialmente na área da saúde mental é preciso saber quais são os serviços voluntários que estão à disposição para nos socorrer em momentos difíceis como é o caso do centro de valorização da vida o cvv pelo telefone 188 pela internet portanto que não falta é motivo para a gente dar a devida atenção ao setembro amarelo até porque nada é mais importante urgente prioritário do que a vida informação salva a vida informe-se sobre o que precisa ser de conhecimento público para desarmar bombas relógio que podem precipitar ocorrências trágicas e que são evitáveis